Nove equipes já estão classificadas antecipadamente para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Restam ainda duas rodadas para o final da primeira fase e nesse final de semana muita coisa pode acontecer. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês quem já está classificado, quem pode se classificar já nesse final de semana, além de mostrar aí a situação de cada um dos oito grupos. Simbora então? Então eu vou colocar aqui na tela a tabelinha da Série D para a gente acompanhar melhor então a situação dos grupos. Colocando então a tabela, vamos lá. Começando pelo Grupo 1, Grupo 1 aí que tem já como classificados a Tunaluso e o Nacional do Amazonas. E o detalhe, esses times vão se enfrentar no próximo domingo lá na Colina em Manaus, jogo aí que vale a liderança desse Grupo 1. A Tunaluso lidera com 25 pontos e o Nacional é o segundo colocado com 24 pontos. O terceiro colocado é o Águia de Marabá. O Águia de Marabá ainda não está classificado, mas pode conseguir a sua classificação já neste sábado. O time vai receber o São Raimundo de Roraima. O São Raimundo é o quarto colocado com 15 pontos e que também está aí na briga pela classificação. Bom, além do São Raimundo, o Maitá e o Princesa do Solimões, todo mundo com 15 pontos, também seguem aí na briga pela classificação. Mas desses, apenas o Águia que poderá se classificar já neste final de semana. O São Francisco tem 9 pontos, matematicamente ele ainda consegue chegar a 16, mas haveria ali, aliás, ele consegue chegar a 15, melhor dizendo. Mas haveria ali, teria que haver uma combinação muito complexa de resultados para o São Francisco tentar ainda alguma coisa. Então a gente pode considerar já a equipe do Acre como carta fora do baralho, assim como o trem do Amapá. Só para situar a rodada, então nessa 13ª rodada, o Águia recebe o São Raimundo no sábado, às 18 horas, lá no Zinho de Oliveira. Aí no domingo, às 16 horas, o trem vai encarar a equipe do Maitá, o Maitá que pode entrar na zona de classificação nessa rodada. O Nacional pega a Tunaluso, como eu citei, também no domingo às 16 horas. E um pouquinho mais tarde, às 18 horas, o São Francisco vai jogar contra o Princesa do Solimões. O Princesa aí que está na sexta colocação com 15 pontos. Indo para o Grupo 2, o Grupo 2 tem apenas o Ferroviário classificado. E já classificado já há muito tempo, o time está disparado na liderança com 30 pontos. Quem pode se classificar nesse final de semana é o Atlético Cearense. O Atlético Cearense aí que tem 19 pontos e basta vencer o Parnaíba para conseguir a sua classificação. Ou se o Tocantinópolis não vencer a equipe do Maranhão. E o Maranhão, que aí é o terceiro colocado do grupo. E também pode conquistar a sua vaga já nesse final de semana. Assim como a equipe do Parnaíba. O Parnaíba aí se conseguir vencer o Atlético Cearense e o Tocantinópolis não vencer o Maranhão. O Parnaíba também então se classifica para a segunda fase com uma rodada de antecedência. Então para resumir, Atlético Cearense, Maranhão e Parnaíba podem já nesse final de semana. Não todos juntos, evidentemente. Mas podem aí se classificar nesse final de semana para a segunda fase da Série D. Já o Tocantinópolis, que é o quinto colocado, tem 14 pontos. O Tocantinópolis está ali na briga, né? Vai fazer um confronto direto contra o Maranhão. E precisa vencer para seguir aí com chances de se classificar. O Cordinópolis tem 11 pontos também, né? Tem chances de classificação. Mas a situação dele já é um pouco mais complicada, né? Porque ele tem que vencer os dois últimos jogos e ainda torcer contra outras equipes. O Calcaia tem 10 pontos também. Matematicamente ainda é possível se classificar. Ele pode chegar a 16 pontos. Porém, a situação também é complicada. E o Fluminense do Piauí já está eliminado. Nessa rodada, o Parnaíba, como eu falei, recebe o Atlético Cearense. Esse jogo vai ser no sábado, às 19h. Aí, no domingo, acontecem os outros três jogos. Sendo que o Maranhão pega o Tocantinópolis às 16h. No mesmo horário, o Calcaia joga contra o Fluminense do Piauí. E um pouquinho mais tarde, será a vez do líder ferroviário jogar contra a equipe do Cordino. O Cordino aí que ainda alimenta chances de classificação. Grupo 3 não tem ninguém classificado matematicamente ainda, porque a briga está muito acirrada. O Souza é o líder com 22 pontos e pode aí se garantir já nessa rodada. Assim como as equipes do Pacajus e também do Potiguar de Mossoró. O Patos tem 20 pontos. O quarto colocado com 20 pontos. Também ali, dependendo do que acontecer nos outros jogos e se vencer o seu jogo, também pode se classificar nessa rodada. O Santa Cruz, que vem de derrota e trocou de treinador. O Santa Cruz trocou de treinador aí após a derrota para o Campinense. É o quinto colocado com 19 pontos. O Santa aqui vai fazer um confronto direto contra o Potiguar, né? A diferença entre eles é de apenas dois pontos. Então o Santa Cruz tem que vencer esse confronto direto, porque se perder, pode até ser eliminado já nesta rodada. Então situação complicada aí do Santa Cruz, que não vence a quatro rodadas na Série D. O Campinense é outro aí que ainda tem, né? Apesar de pequenas as chances, mas ainda tem chance de ir para a segunda fase. E para isso, ele precisa vencer os seus dois últimos jogos e torcer para que o Nacional de Patos seja derrotado nas duas últimas rodadas, assim como a equipe do Santa Cruz. E vamos colocar aqui então os jogos dessa rodada desse grupo 3. No sábado, o Pacajuz vai jogar contra o Souza. Esse jogo será às 19h lá no Ronaldão, né? Será o duelo aí de primeiro contra segundo colocado. No caso aí, o Pacajuz é o segundo colocado e pode tomar a liderança do Souza. O Globo, que já não tem mais nada para fazer no campeonato, vai enfrentar o Campinense. O Campinense, sim, ainda lutando aí pela sua sobrevivência. O Nacional de Patos vai pegar o Iguatu. É o Nacional que pode aí, dependendo do que acontecer na rodada, se classificar já nesta rodada. O Iguatu é o time aí que já está fora da briga. No máximo, o Iguatu chega a 19 pontos. E o Nacional, que é o quarto colocado, já tem 20. E fechando a rodada no domingo também, às 16h, o Santa Cruz vai jogar contra o Potiguar de Mossoró, lá no Arruda. Então, o Santa precisa vencer para voltar para a zona de classificação e chegar na última rodada, só dependendo dele para avançar. Porque um tropeço, como eu falei, pode tirar até mesmo o time da briga aí, pelo acesso para a Série C do ano que vem. Grupo 4. No grupo 4, temos apenas o Retro classificado, né? Já está aí, já há algum tempo classificado e disparado na liderança com 26 pontos. Mas depois o resto do grupo, ó, é briga de foice no escuro. Porque a diferença entre o segundo colocado, que é o Bahia de Feira de Santana e o Cruzeiro Alagoano, é de 6 pontos. Então, todo mundo aí na briga nesse grupo 4. Mas que pode também, nesse final de semana, já definir alguns classificados como o próprio Bahia de Feira. O Bahia que vai jogar contra o Asa de Arapiraca. O Asa aí que deu uma ressurgida no campeonato, né? Depois que trocou de treinador, já conseguiu aí entrar no G4. É o terceiro colocado com 16 pontos e vai jogar contra o Bahia de Feira. Então, se vencer, pode ser aí já que saia dessa rodada já classificado, além de assumir a vice-liderança. O Cruzeiro pega o Retro. Vai ser aí o jogo do primeiro contra o último colocado, né? No caso, do último contra o primeiro. Então, o Cruzeiro aí vai tentar sua última cartada diante do líder aí para seguir com chances de classificação. E a Jacuipense vai encarar o Sergipe. Esse jogo aí vai ser lá na Bahia. E o Jacuipense, que é o sexto colocado no momento, tem 14 pontos. E o Sergipe, o Sergipe é o quarto colocado com 15 pontos. Ou seja, apenas um pontinho separando essas duas equipes. Então, podemos ter nesse final de semana, além de mais classificados para a segunda fase, mudanças significativas no G4 deste grupo 4. Só para a gente se situar, passar a tabela direitinho. No sábado acontecem dois jogos. Às 16 horas, o Falcon recebe o Atlético Alagoinha, né? Nem acabei falando do Atlético Alagoinha. Mas ele é o quinto colocado com 15 pontos também, né? Tem ali uma galera muito próxima. O Bahia de Feira joga contra o Asa às 17 horas. E aí, no domingo, os dois jogos às 16 horas. O Cruzeiro pega o Retro e a Jacuipense vai jogar contra o Sergipe. Grupo 5. Grupo 5 aí, que não temos também nenhum time classificado, né? Mas a briga está reduzida a cinco equipes. Nós temos aí o Ceilândia na liderança com 24 pontos. E que deve confirmar sua classificação já nessa rodada. Um pouquinho mais atrás aparecem Operário e Anápolis. Os dois com 21 pontos. E União Rondonópolis fechando o G4 com 20 pontos. O Brasiliense também tem 20 pontos, mas tem uma vitória a menos. Tem cinco vitórias contra seis do União. Já o Iporá está bem mais atrás. Tem apenas 12 pontos. E não tem mais chance aí de classificação, né? Uma vez que vai ser muito difícil ali ele conseguir chegar aos 20 pontos. E ainda tirar, né? Todo aí o saldo de gols de diferença que tem. Principalmente para o Brasiliense, né? O Brasiliense aí conseguiu aumentar em 10 o seu saldo na última rodada. Quando acabou goleando a equipe do Interporto por 10 a 0. O jogo que gerou inclusive até casos de polícia, né? Depois no outro vídeo eu até posso falar mais a respeito disso aí. Mas vamos aos jogos então da rodada desse grupo cinco. No sábado acontecem três partidas. Sendo que às 16 horas o Operário encara o Real Ariquemes. O Operário. Que é o segundo colocado com 21 pontos. Dependendo do que acontecer na rodada pode até se classificar já. E o Real Ariquemes que só está cumprindo tabela. É o último colocado com cinco pontos. O Interporto aí que foi até tema aí de reportagem do Globo Esporte. Por causa da goleada sofrida durante essa semana para o Brasiliense. Vai pegar o Iporá, né? As duas equipes também aí já estão fora, né? O Interporto tem seis pontos. O Iporá tem 12, né? Como eu falei, é muito difícil o Iporá ainda pensar em classificação por conta dos critérios de desempate. E ainda no sábado, às 17 horas, esse jogo sim valendo muita coisa, o Anápolis recebe o Brasiliense. Se o Anápolis vencer, ele se classifica, né? Uma vez que consegue aí abrir quatro pontos para o quinto colocado que seria o próprio Brasiliense. Já o Brasiliense, quinto colocado com 20 pontos. Se vencer, entra na zona de classificação. E aí, chega na última rodada, dependendo apenas dele. E aí, para fechar a rodada desse grupo, no domingo, às 3h30 da tarde, o líder Ceilândia, né? Vai querer aí confirmar sua classificação jogando contra o União Rondonópolis. O União Rondonópolis que também pode aí sair de campo classificado. Desde que vença o seu compromisso e o Brasiliense seja derrotado na véspera. Grupo meia dúzia, esse aqui é o grupo que tem mais classificado. São já três times classificados e um já encaminhando a sua classificação. O Atlético, a portuguesa do Rio de Janeiro e o democrata de governador Valadares, já estão aí assegurados na segunda fase da Série D. O Santandré é o quarto colocado com 18 pontos, enquanto que o Vitória está na quinta colocação com 14. E, nesse final de semana, nesse sábado, vai acontecer o confronto entre Vitória e Santandré. Ou seja, se o Santandré empatar esse jogo e ainda contar com tropeço do Resende, o Santandré já garante aí a sua vaga na próxima fase. Se vencer, já está classificado, né? Ele não vai mais poder ser alcançado nem pelo Vitória, muito menos pelo Resende, né? Porque daí essa diferença vai ficar superior a três pontos, faltando uma rodada. Então, esse grupo aqui, praticamente definido, apenas aí a briga nessa penúltima rodada entre Santandré e Vitória e também o Resende. Jogos desse grupo no sábado, às 11 da manhã, a rodada vai começar cedo no sábado nesse grupo aqui, o Nova Iguaçu, que já não tem mais chances de classificação, né? Pode chegar no máximo aí a 15 pontos. O Nova Iguaçu recebe o Real Noroeste, né? O Real Noroeste também que faz aí uma campanha muito ruim, bem diferente da que fez no ano passado. Como eu citei, o Vitória vai jogar contra o Santandré, esse jogo vai ser às 15 horas lá no estádio Salvador Costa, e ainda no sábado, a portuguesa vai jogar contra o Atletique. Jogo aí que vale a liderança, né? Os times estão separados por um ponto, o Atletique tem 26 pontos, a portuguesa tem 25. Então, é jogo aí para disputar a liderança. E aí, na segunda-feira, 8h30 da noite, o Democrata vai jogar contra o Resende. O Democrata que já está classificado, e o Resende, né? Que ainda briga aí pela classificação, tem que vencer. Para continuar com chances, ou até mesmo pode já entrar em campo eliminado, né? Vai depender do que acontecer lá no jogo do Santandré, que vai acontecer no sábado. Grupo 7, também não temos nenhum time classificado, e a briga aí se resume a cinco equipes. Aliás, mais equipes, né? Porque o 15 de Piracicaba e o Cascavel também ainda alimentam chances matemáticas de classificação. A Patrocinense tem 21 pontos, é a primeira colocada. Um pouco mais atrás, aparecem três times com 18 pontos. O Crack, a Inter de Limeira e o Maringá. A Ferroviária é a quinta colocada com 17 pontos. Também está ali na briga. Já um pouquinho mais afastada da briga, aparece o 15 de Piracicaba. Tem 13, mas pode ainda chegar a 19, né? Então tem ainda chance de classificação. E o Cascavel, que tem 12 pontos, pode chegar no máximo 18, né? A pontuação ali do Maringá. Mas fica muito difícil imaginar que o Cascavel ainda vai conseguir uma classificação, uma vez que ele só tem duas vitórias, né? E como vitória é a critério de desempate, já tem time até com cinco vitórias e 18 pontos. Então para o Cascavel ficou difícil aí. Então dá para considerar que o Cascavel é carta fora do baralho. E fechando aí a classificação, tem o Operário do Mato Grosso do Sul, tem apenas 8 pontos. Agora vamos aos jogos, né? Dois jogos acontecendo no sábado, às 17 horas. O 15 de Piracicaba vai jogar a sua sobrevida contra o Operário, né? Vai ter a oportunidade de receber um time já eliminado em casa. Então o 15 precisa vencer para continuar com chance de classificação. Se empatar, já era. Aí só tem que se concentrar na Copa Paulista, né? Então é um jogo aí decisivo para o 15 de Piracicaba. A Ferroviária vai fazer um duelo direto contra o Maringá. E a Ferroviária não pode perder esse jogo. Porque se perder, ela pode ser eliminada, né? Se a Ferroviária perder para o Maringá, ela já não alcança mais o Maringá. E aí vai ficar na dependência do que acontecer com o Craque e também com a Inter de Limeira, né? O empate ainda mantém aí vivas as esperanças da Ferroviária. Porém, ela vai ter que decidir toda a sua sorte na última rodada e sem depender apenas de si. O Maringá pode se classificar nessa rodada, né? Se vencer a Ferroviária, o Maringá se classifica. Aí no domingo, às 11 da manhã, a patrocinense pega o Craque. A patrocinense aí já quase classificada. E o Craque, o segundo colocado, buscando aí confirmar a sua classificação. E também no domingo, 16 horas, o Cascavel pega a Inter de Limeira. O Cascavel, como eu falei, está praticamente eliminado aí. Enquanto que a Inter busca aí confirmar a sua classificação para a próxima fase, caso a Ferroviária seja derrotada. E agora vamos para o último grupo, o grupo 8 aí, que tem apenas o Ursílio Luz como classificado. O time soma 25 pontos, leva aí 9 pontos de vantagem para o Camboriú, que é o quinto colocado. A segunda colocação é do Caxias, tem 20 pontos e que pode, nessa rodada aí, garantir a sua classificação para a segunda fase. Brasil de Pelotas e São Joséense estão ali também fechando o G4 com 17 pontos. Também podem se classificar nessa rodada, mas Camboriú e Concórdia estão próximos deles. Cada um aí tem 16 pontos e podem entrar no G4 nessa rodada. Agora vamos saber os jogos, né? O São Joséense vai encarar o Brasil de Pelotas, ou seja, é um jogo aqui que quem vencer praticamente já pode sair de campo classificado, né? E vai assumir a terceira colocação. O Concórdia pega o Caxias, né? O Concórdia aí, que é o sexto colocado com 16 pontos, vai pegar o Caxias. Então o Concórdia precisa vencer para não correr o risco de ser eliminado já nessa rodada. O Camboriú vai visitar o Aimoré. O Aimoré já não tem mais chances de classificação, chega no máximo a 16 pontos. E o Camboriú está um pontinho só de entrar no G4. E para fechar, o Novo Hamburgo vai encarar o Ercílio Luz. O Novo Hamburgo, que é o último colocado, vai encarar o primeiro colocado. Então esse jogo aí não vai mudar absolutamente nada, né? O que vai importar para esse grupo 8 aqui nessa rodada são os três jogos. O jogo de sábado entre São Joséense e Brasil de Pelotas, que vale, pode até valer a terceira colocação, né? Vice-viderança não vale, porque o Caxias tem seis vitórias contra quatro das duas equipes. Aí no domingo às três da tarde o Concórdia pega o Caxias. O Concórdia pode entrar na zona de classificação, enquanto que o Caxias quer confirmar aí a sua classificação. Aí também no domingo às dezesseis horas o Aimoré recebendo o Camboriú. Camboriú também de olho aí, né? Aliás, por conta desse confronto direto entre o Brasil e o São Joséense, Camboriú e Concórdia, né? Praticamente aí só dependem deles para entrar na zona de classificação, né? Vai depender aí do que acontecer em seus respectivos jogos, porque as duas equipes têm 16 pontos e o que separam elas é apenas um gol de saldo. Então, podemos dizer aí que as duas equipes dependem apenas de si para terminar a rodada na zona de classificação, muito em função, né? Em função desse confronto direto entre o Brasil de Pelotas e o São Joséense. Voltando aqui para mim, pessoal. Bom, as informações aqui que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo. Mas é para a gente explicar então aqui a situação de cada um dos grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. E na próxima semana vai ter mais vídeo aí para atualizar a situação de cada equipe, mostrar quem se classificou e quem ainda está na briga para se classificar. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.